KKKKF na voz, deixando da CDD tocando, é outra parada, entendeu? Vamos começar naquele pique, daqui a pouco vai rolar o alô pra rapaziada, valeu, vão que vão, hein? Olha quem brotou na CDD, louca pra se envolver, os amigos... Vão bora, vamo começar, vão que vão, hein? Vem, quer marginho, então tá legal, só não vai passar mal, o Lozalem chama amiga pra sentar legal, se tu quer fazer, tu vai fazer, tocar chave de dois três, tu entra na rua de trás, ou então vira esquerdo, pode, pode, a vapor, ama na atividade, mas... Vão bora, vamo nessa, o que põe, hein? KKKKF na voz, deixando da CDD tocando, é outra parada, entendeu? Pode, 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 a vapor, ama na atividade, mas se tu quer alguém deixando, aguarda acabar o baile, pode, pode, a vapor, ama na atividade, mas se tu quer alguém deixando, aguarda acabar o baile, ele te leva pra treta, vai tomar banho contigo, vai te envolver, e você vai dormir, e você vai dormir, e você vai dormir, e você vai dormir, coisa, chama, vai, quem é mais de outro, o que, então vem, só não vai passar mal, com lãzalé chama, amiga pra sentar legal, se tu quer fazer, tu vai fazer, com caixa viti, em vestido, com recado, amera, voa de trás, ou então vira esquerdo, pode, pode, a vapor, ama na atividade, mas se tu quer um DJ chance, aguarda acabar o baile, ele te leva pra treta, Vai tomar banho contigo, vai te envolver gostosinho E você vai dormir Forte abraço, meu mano, MC Chaguinho do MP É o bicho, hein? É, meu mano, o jeito ali tu gosta, né, viado? Trêsão, 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 trêsão Olha a tropa da CBT passando de copão na mão Vambora, vamo dançar, gente, então Então chama, vai! Chama! É, Biel, viado! Pararam os cordão fineiro, sempre bem trajado Olho vermelhão de quem tá muito embrasado As malandra perde, não tem jeito não Quando vê a tropa, elas vêm da produção Trêsão, 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 trêsão Olha o xande da CDT passando de copão na mão Trêsão, trêsão, trêsão Olha a tropa da CDT passando de copão na mão As malandra perde, não tem jeito não Quando vê o xande, elas vêm da condição As malandra perde, não tem jeito não Tá sarrando, tá sarrando, tá sarrando Nossa tropa vai passando Vai sarrando, tá sarrando, tá sarrando Vambora, vambora, vamo dançar, vamo que for, hein EG, LX, e qual bicho é essa, viado? Tamo junto Foca na linguinha, Renan, viado Vamos junto, vai Relaxa, foi mal Vambora Nos chama, vai Ao vivo, hein As meninas Prepara, 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 prepara Então vai descendo, vai Essa malandra Assanhadinha Que só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando Prepare e senta, vai viver Vamos embora Assanhadinha Que só quebrar, só quebrar Só quebrar, vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando Agora vem Começa a sentar, vai Senta gostosinho Kika gostoso É bola gostoso Dá aquela risadinha Rir e senta Rir e Kika Tá me filmando, tá? A bola, vou nem assar Que pô, vai Não chama Senta aqui E deixando de te assinando Porque eu vou tentar demais Pois o pai Acende ele e mostra do que tu é capaz Senta aí Fica mulher Vai ficar gostoso Vem pra dança Vem pra ele Olha pra trás Vem pra finim Senta aí Fica mulher Vai ficar gostosinho Vem pra dança Ah, o Glauco gosta muito desse, né, chefe? Vai senta Vai, vai Senta Senta Vai Senta Vai Senta Bum no chão 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 Vai sentar É, boludo É, boludo É, bumbum no chão Bum 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 no chão Vai sentar No pique do rumo Você fica louco E eles jogam o rote na sua boca Chegou na minha teta M.U. A nova novinha perde a linha quando ela vê o bom A novinha perde a linha quando ela vê o bom M.C.M.A. Vem pra favela, curtir o nosso pai que ainda chama as amigas pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar, é perigosa e toda hora quer sarrar Deixa eu sarrar em você, amor Vai sarrando, vem bolsando pra cá Vai esfregando toda hora, devagarinho malandra, ML que vai sarrar Vai sarrando, vem bolsando pra cá Vai esfregando toda hora, devagarinho malandra, ML que vai sarrar Vambora, vamo dançar, mil e sete, porrada seca light Da CDD pro mundo, rapaziada, ao vivo Vamo dançar, vambore, chama Quero oferecer essa música aqui, valeu pra todas as meninas Todas as mulheres solteiras, você que adora fazer aquele aquecimento, tipo quando vai pra academia, sabe? Aí tu chega lá, tu olha pra aquele aparelho, aí tu pensa bem De repente se você ficar muito de lado, pode dar aquela contusão na coxa, né? Ou então o mau jeito na coluna Especialmente pra você que senta e quica gostoso na marreta É, não é aquela marreta não, a marreta, né? A marreta, não pode ter palavrão Preste atenção, você que gosta de um pedreiro É, quica na marreta, se liga, ó Vambora, vamo dançar, vamo de vamo, e aí? Essa vessa vai especialmente pras meninas delinquentes Que gosta de dar, gosta de dar Tá, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente Sentando, senta, vai Sentando na marreta, vai sentando, vai Valeu a marreta aí, ó Quica na marreta, vai sentando, vai Quica na marreta, vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta, vai Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Agora Vambora, vai Vambora, vambora, vambora E tá com a tesão novinha E tá com a tesão E tá não dá caú E tá não dá caú E tá não dá caú A chata é pegar no chão E tá não dá caú E tá não dá caú Vambora, 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 vambora Vai defender nós, dá Agora Essa daí que tá causada todo, aquele problema todo, me solta poxa, é, me solta, forte abraço Rapaziada que tá aqui no estúdio, mano, Leandro Biel, meu empresário Glauco, porra, meu irmão de coração, J Bel, tá fazendo aniversário hoje, juntamente comigo, né Moleque Boluto e o Cirilo que fez aniversário ontem, né, faltou o Fernandinho, faltou o TH Produções Agora, vamos dançar, Renan, essa ficou o Caô, tamo junto, hein, é o bicho, vai Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar, sabe aonde você tá Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá Aonde vai? Da caigola Me solta Vambora, 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 hein Vambora, vambora, vambora! Cê tá? É no baile, café e bola Aaaaaahhh Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta E aí o novinha K, tamo junto, E aí Simone? Vou catucar seu boga, vou catucar seu boga, vou catucar, vou catucar o que seu, boga não é palavrão, é lá, está Ei, Cirilo, pega a visão, macaco Eu só te chamei porque eu tenho popô da hora, tem mais uma pergunta, você já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vem catucar meu boga, vem catucar meu boga Vem catucar meu boga, vem catucar seu boga Vem catucar meu boga Eu só te chamei porque eu tenho popô da hora, vou catucar seu boga Vem catucar meu boga A nessa que foi daí, vem Vem catucar meu boga É com a tocada, é com a tocada Eu só te chamei porque dou teu popô da hora O cara novinha, posso perguntar se eu não... Sopar novinha, se liga, vem! Eu só te chamei porque dou teu popô da hora Só mais uma pergunta que eu já tomou no pó Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Tem que tocar meu boga Tem que tocar meu boga Eu só te chamei porque dou teu popô da hora Vou tocar seu boga Tem que tocar meu boga É menor, tamo junto, hein? Minha nota na área, hein? Catucano, 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 catucano Toma! Forte abraço, moleque, Elzo Gabriel tá aí presente DJ Daniel lá de Guaratiba, MC Pelico Dona rapaziada, daqui a pouco vai rolar, alô, valeu, vamo dançar, vambora Mini 7, porrada seca, Light E a minha tropa da CDD, tamo junto, vamo dançar, vambora, hein Então vem aí Vambora, vai Esse hit é chiclete, na sua mente vai ficar Eu vou tomar um banho aqui, vou pegar novinha ali Eu vou tomar um banho aqui, vou pegar novinha ali E depois eu vou partir Pra CDD, que o Xande vai tá lançando as bravas Vai tá vendendo só copão na barraca E a chute fica balançando a raba Jogando, balançando, só jogando a raba Jogando, balançando, só jogando a raba Esse hit é chiclete, na sua mente vai ficar Hoje, DJ Xande te pega safadinha Vai acabar com a tua marinha Depois vai mandar tu vazar Alvaro, vamo dançar, vambora, gente Esse hit é chiclete, na sua mente vai ficar Eu sou sem sentimento, mas meu beijo tu adora Que saudade de fazer o que nos gostou Que chão de safadinho, vai que hoje eu quero é tu Eu quero o seu Lulu Esse hit é chiclete, na sua mente vai ficar Hoje você vai cair, você vai dançar, você vai descer, você vai me amar É, Marro PH, tamo junto, é, moleque? Hoje você vai cair, você vai dançar, você vai descer, você vai me amar Vai ver, você vai subir, você vai descer Porque o de Xande é um monstro Porque o de Xande é um monstro Porque a Miss Mal é braba e tá doido pra se envolver Esse hit é chiclete, na sua mente vai ficar Pica de quatro, pica de quatro De quatro, pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, olha pra trás De quatro, bateu pra no joelho e pina a bunda Rebola gostoso Rebola gostoso Pra trás já Que empina e senta Rebola, gasta aqui, cara Senta, dá uma risadinha Faz carinha de safadinha, faz Faz moreninha, faz Adoro ver uma morena rebolando De quatro, olhando pra trás Tô vendo a outra branquinha aqui do meu lado direito, hein Vambora, vai! Baixa, abraço meu parceiro Dinho de Rindas Rocha, valeu! Ei Dinho, tamo junto! Família Carelli, é isso! Magulho do outro, vamos dançar, hein Moisés da Torre! Nosso aniversário hoje, mulher! O que? Só tá pão bolado na bunda dessa gostosa Ó, fica de quatro Na minha frente Na minha frente Na minha frente Gostosa Só tá pão bolado na bunda Na bunda Na bunda dessa gostosa Vambora, vai! Ei mulher, pode ficar à vontade Esse é o DJ Shunt Se é fiel, se revela, se solta Vai começar a ser dança de carinho de verdade E não tem jeito Vambora, vamos que vai, né Vamos dançar, vambora, vambora! Ó o escravo aqui, ó Vem, 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 na frente, malandra se solta só tá pô bolando na puta dessas gostosa Só tá bom bolando na bunda dessas gostosas Bota o cabelo no chão Passa, rosa, passa, rosa Se joga gostosa, cê se tem rebola Só tá bom bolando na bunda dessas gostosas Bota o cabelo no chão Passa, rosa, passa, rosa Se joga gostosa, cê se tem rebola Só tá bom bolando na bunda dessas gostosas Salta a pombola, tô na bunda dessas goscoxas Lichão, 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 Lichão Andação, vambora, vambora! Lichão, 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 Lichão Começa a descer, vai, rapaziada, pra saber, tamo junto! Ebreu no meu barbeiro! Lichão, 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 Lichão Pode começar, riqueira, ouro pra ela botando Chama, vai! Ela sentou com muita força por ser mais legal Ela sentou com muita força por ser mais legal Não quebrou, não quebrou Quebrou, 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 quebrou Quebrou, quebrou, normal Que não é vinha malvada Que não é vinha do mal Que não é vinha do mal Que não venha malvada, que não venha dar mal Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Normal, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Normal, ela é grandona, gostosa Grandona, ricaína Ó, bora, Vanessa, um danção aí, aí É, mano, é rica, moleque, Renan, tamo junto, hein Vambora, vai É, rapaziada da Colômbia, tamo junto, hein É, de Rucinho, tudo nosso, hein Ela sentou com muita força, pra você é mais legal Ela sentou com muita força, pra você é mais legal Vamos dançar forte, abraça a ele Ei, deu, é isso, moleque, gente, tamo junto, vambora, vambora, hein Ei, quequinha Ei, pirão Mano, pode nem falar Tá mó agonia, mano Suando a rua, então Vambora, vai Toma-se, toma sequência de brava danada Toma sequência de brava maluca Senta-se, quica, vai fazer o teste Pra ser promovida mais brava da rua Toma sequência de brava danada Toma sequência de brava maluca Senta-se, quica, vai fazer o teste Pra ser promovida mais brava da rua Senta-se, quica, vai fazer o teste Senta-se, quica, vai fazer o teste Senta-se, quica, vai fazer o teste Pra ser promovida mais brava da rua Camisa do Botafogo, Lique Gás Sou flamenguista, mas é o chefe, tá Daqui a pouco eu vou deixar o telefone dele Mano Lohan, tamo junto, hein Vamos dançar, vambora, vambora, hein Vambora Senta-se, quica, vai fazer o teste E aí, tu vai! É hoje que tu vai ver que o bonde maró É hoje que tu vai ver que o bonde maró Gente, a linha da Lapa Vamos junto, rapaziada Vambora, Wendt, ficou brabo Vambora, vai Vambora, vamos dançar, vem Hoje eu não posso nem falar escravo Não pode Suar na roda Isso aqui é vitamina de amanhã, vai Obrigado Em homenagem ao moleque Biel, gosta muito Em brasa, em brasa, em brasa, em brasa Vai tomar da CDD até o portão de casa Em brasa, em brasa, em brasa, em brasa Vai tomar da CDD até o portão de casa Em brasa, em brasa, em brasa, em brasa Vai tomar da CDD até o portão de casa Ela veio pra CDD e ficou toda tarada Ela empinou a bunda, querendo uma botada De echoes de casa, em brasa, 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 em brasa É rico, tamo junto É moleque Vambora, bota archetype Até a Hz vai Sem palavrão Warta Aqui ó, ó Vô bora, vai! Vota meu amorzinho Vota meu amorzinho Vota meu amorzinho Eu vou ficar de quatro rebolando gostosinho Vota meu amorzinho Que é isso, vem aí! Eu vou ficar de quatro rebolando gostosinho Vota meu amorzinho Vota uma faixa na entrada do país Vem vindo aqui ao caminho da tua felicidade Vem vindo aqui ao caminho da tua felicidade Vem ser a comunidade, vai lá da cidade E quando o Xande toca Começa a sacanagem light Vem em brasa, ó Toma, toma Vão bora, vai! Vai tomar da CDB até o portão de casa Vem brasa, vem brasa Vem brasa, vem brasa Vai tomar da CDB até o portão de casa Ela veio pra CDB E ficou toda tarada Ela empinou a bunda querendo com a botada Se de Xande tá tocando Ela tá toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma botada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai Vem pará, toma Vem pulando em mim, joga esse bundão, pro chão de maridão Vem em mim, pere-regão Vem pulando em mim, joga esse bundão, pro da torre maridão Vai, joga esse bundão, pro seu maridão Joga esse bundão, vai, pro seu maridão Joga esse, joga esse, joga esse, joga esse, joga esse bundão Vai pro seu maridão, joga esse bundão Pro chão de maridão Vai, joga esse bundão Pro tato rimaridão Esfrega, 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 esfrega Esfrega gostoso o bumbum sua sapeca Ela dança demais, sabe olhar você quem é amanhã Vendo ela dançando, DJ Chante se apaixona Novinha da CDD, ela é uma loucura Quando eu fico deitado ela vem por cima e pula, 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 pula Aí tu jogou Mario Bros? Pula, 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 pula Vamos nascer, vamos bora aí Pula, 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 olha, aproveita que esse bali tá uma uva Pula, 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 olha, aproveita que esse bali tá uma uva Pula, 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 pula Oi, aproveita que esse bari tá uma uva Pula, 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 pula Oi, aproveita que esse bari tá uma uva Ela dança demais, ela tá no seu cama Vendo ela dançar, DJ chante se apaixona Ela é uma loucura Quando eu fico deitado ela vem por cima e pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Oi, aproveita que esse bari tá uma uva Conta, 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 conta Feira Fox, deixa ele da CDD tocando É outra parada, entendeu? E o movimento que ela faz deixa o K'F malucão O movimento que ela faz deixa o cant de malucão que ela vai pro baile Vai de uísque no copão que ela vai pro baile Vai de uísque no copão que ela desce Então desce aí que é esse Que isso, que é pepecão que ela desce Que isso, que é pepecão que ela desce Que isso, pepecão, de quanto pepecão E o movimento que ela faz O copão na mão e o movimento que ela faz Nesse wood cane sand marucão movimento que ela fa, Deixa o cara firma, o tom que ela vai pro balYou, faz amiga faz um lazo que não corpo, que ela vai pro bal biraz amigo faz uma das duas que não corpo que ela des the pp.k, des the pp.k singing É um ca só pp.k, só pp.k Que 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 isso, pp.k De cotto, pp.k Que que isso, pp.k De cotto, pp.k De coito, pp.k De cotto, pp.k De cot. De eğ 하고... Tá chegando, vai! Na hora eu pensei, vou lançar um minuto passadinho, e partir pra CDD, e essas novinhas rebolar, e o DJ Xande tocar, tudo certo que depois, vou arrastar uma pra três, e afogar em cerveja, vai dar bom com certeza, hoje tudo vai ar, em ousadia, 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 em ous É o Xandinho da CDD Dia de Sazor Solta a rusa de Ameza Sazor Semana já tá aí, na hora eu vencer Vou lançar um disfarçadinho E partir pra pista que essas bovinhas rebolaram E o DJ trocar, tudo certo que depois Vou arrastar uma prateta, que afogar em cerveja Vai dar bom com certeza, hoje tudo vai acabar Ela veio pra CDD, cheia de fogo na boneca Tapa na cara, puxando de cabelo, não tapa na bunda dela Então vai de Dexanja Pega a bonequinha dela Vambora, vai aí Cirilo, Jandão Então vai de Dexanja Te pego amor Só na bonequinha Vambora Pega a bonequinha dela Então vai de Dexanja Pega a bonequinha dela Vai de Dexanja Vai de Dexanja Pega a bonequinha dela Vai de Dexanja Pega a bonequinha da bonequinha dela Ela veio pra CDD, cheia de fogo na boneca Tapa na cara, puxando de cabelo Tá maluco, o moleque é fechamento demais Então vai sensualizando e faz tudo que eu te dizer Joga essa bunda pra trás e pode começar a descer Descer, descer Descer, 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 descer Pode começar a descer Então vai sensualizando e vem subindo devagar Impi nessa rabia e pode começar a jogar Impi nessa rabia e pode começar a jogar Jogar, 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 jogar Agora você vai descendo devagar Agora você vai descendo devagar Tu vai descendo devagar Tu vai descendo devagar Vai descendo até o chão, bate a bunda no calcanhar Vai descendo até o chão, bate a bunda no calcanhar Tu vai descendo devagar Tu vai descendo devagar Vai descendo até o chão, bate a bunda no calcanhar Vai descendo até o chão, bate a bunda no calcanhar Se prepara, bebê, faz tudo o que eu mandar Se prepara, bebê, faz tudo o que eu mandar DJ Xande, seu monstro Eu aqui não tá, rapaziada, curtindo o mini set Porrada seca, light, valeu Deixa eu mandar um alô aqui Os patrocinadores aí, né, não podemos esquecer Todo mês tá fortalecendo Tá, forte abraço, atenção, rapaziada Se quiser comprar aquela roupa lá, patrocinador oficial Seu irmãozinho aqui Xande, CDD, seu monstro Só chegar lá na loja da Black Blue, valeu Lá em Campo Grande, no centro ali Campo Grande, né, Campo Grande Chega lá e pergunta Ali eu mandar um forte abraço também pra grande Amanda Targa, é, rapaziada Também quiser comprar roupa, sai lá na manga Targa Mulher do meu mano, DJ LC lá da Roça, tamo junto também Play Disco, atenção Dinho, Dinho de Rir das Ostras Tamo junto, família Carelli É isso, deu mó moral lá Depósito de bebida D e R Meu mano, Denis DJ JPA Tamo junto E a toda rapaziada que fortalece Breno Barbeiro, Pirão, chegou, hein Tá, mandar um forte abraço aqui Meu mano, Riquinho Que fortalece Tá, DJMS 22 Leozinho da Zona Sul Cadê? Dieguinho, celebridade Tamo junto Dieguinho Tudo nosso, valeu Ó, Matheus do YouTube também Valeu, vai ser lançado lá No canal dele Do MSU BD Também Ali é o moleque Alexandre Léo Fama, meu fotógrafo oficial T.H. Bradó aqui Toda rapaziada aí Valeu, Rafa aí Fechamento da produção Faiozinho Tamo junto DJ Lobão Pra geral Valeu, rapaziada Daqui a pouco Vou voltar aqui com o Alô aqui Pra fortalecer geral Cadê? Vamos de música Vamos de música Daqui a pouco tem mais Alô Vamos que vamos DJ Shady Seu monstro Ó, para Vamos dançar Vamos que vamos Então vem aí Fica na posição Para de quatro e joga Joga o cabelo Com a mão no joelho O que vai? Agora para Sexualiza Bota a mão no cabelo Com a mão no joelho Fica de quatro e joga Ou joga, joga Bota a mão no cabelo Com a mão no joelho Agora para Então joga, vai Joga tudo, vai Vem jogando tudo Bota a mão no cabelo Chama a tua amiga Com a mão no joelho Vai Fica de quatro Vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala Eu já roubei teu macho Joga o cabelo Vai Bota a mão no joelho Sensualizando Vem rebolando Bota a mão no joelho Sensualizando Vem rebolando Vem jogando tudo Bota a mão no cabelo Chama a tua amiga A mão no joelho Vem bora vai Fica de quatro Bota a mão no cabelo Olha pra fiel e fala Eu já roubei teu macho Fica de quatro Bota a mão no joelho Olha pra fiel e fala Eu já roubei teu macho Fica de quatro Vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala Eu já roubei teu macho Já roubei teu macho Bagulho tava suave, mec mec de marola Ela postou no Twitter, partiu pra favela agora E aí? Não vai ter jeito quando toca, essa é fã Gente DJ, é o DJ que incomoda Fiquei de comunidade que instiga os amigos No baile embrasadão, levanta a mão quem tá no brilho É seu? Putz, putz, ela tá aí Me louca, desce com o copão na mão Sem deixar cair uma... Vem sarra nessa... Sarra, sarra Quero ver sarra na tropa, sem deixar cair o copão Vem sarra nessa... Sarra, sarra com o tesão Quero ver sarra na tropa, sem deixar cair o copão Pagulho tava suave, mec mec de marola Ela postou no Twitter, partiu pra favela agora E aí? Não vai ter jeito quando toca, essa é fã Gente DJ, é o DJ que incomoda Fiquei de comunidade que instiga os amigos No baile embrasadão, levanta a mão quem tá no brilho Putz, 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 ela tá embrasada e louca Vem dançar, vambora, vem aí Sem deixar cair uma... Chama! Vem sarra nessa... Sarra, sarra com o tesão O que vai? Quero ver sarra na tropa, sem deixar cair o copão Vem sarra nessa... Sarra, sarra com o tesão Quero ver sarra na tropa, sem deixar cair o copão Vem 50 PP É Johnny Oliver, tamo junto Chama, vem Não gosta? O que? Fica, senta, desce rebolando Aqui na CDD, as novinha tá sentando Vai, fica, senta, desce rebolando O DJ Xande tá tocando e as novinha vai sentando Vai, sentando, vai, sentando, vai O boludo tá gravando e as novinha tá sentando Sentando, vai, sentando, vai Manda um biel que tá olhando e as novinha tá... Tá o que? Liga de fininho? Cabelinho na régua? Biel soltelo? Vendeu? Vambora, vambora, hein? Então vai aí! Fica, senta, desce rebolando Avisa no bagulho que o Xande tá tocando Fica, senta, desce rebolando Avisa no bagulho que o Xande tá tocando Então levanta o bombom Pra cima e sacote Vê você dançando Hoje eu tô com sorte Acabou o caô É, o baile voltou Trazendo a paz O que vai? O morador gostou Vai, fica, senta, desce rebolando Vem cá, senta, desce rebolando Agora é o momento de você vem jogando Agora é o momento de você vem jogando Fica de cara, joga a bunda Mulher vem rebolando Quer deixar o Xande feliz? Chama ele que sou monstro Fica de cara Me chama de monstro, vai! Mulher vem rebolando Quer deixar o Xande feliz? Chama ele que sou monstro Vai sentando, vai sentando, vai sentando Rebolando Vai sentando, vai sentando Aí mulher não para não Vai sentando, vai sentando, vai sentando Rebolando Vai sentando, vai sentando Aí mulher não para não Fica, senta, desce rebolando Avisa no bagulho que o Xande tá tocando Vem cá, senta, desce rebolando Avisa no bagulho que o Xande tá tocando Então levanta o bombom Pra cima e sacote Ver você dançando Hoje eu tô com sorte Acabou o calor Ô Marvonesa, o que pode aí? O Marvonesa voltou Trazendo a paz Morador gostou E aí Marro PH, tamo junto E aí Marro, tudo nosso Anissa, vem! Caiu no chão Desce, sobe e levantou Caiu no chão Desce, sobe e levantou Encosta a bunda, gatinha O DJ Xande mandou Sarra com a bunda, menina O Xande monstro lançou Caiu no chão Desce, sobe e levantou Caiu no chão Desce, sobe e levantou Encosta o bumbum, gatinha O DJ Xande mandou Elas e Sheikia, tamo junto Elas e o Marlon lançou E ela vai descendo Com muito amor Ela vai subindo E diz que eu sou professor E ela vai descendo Com muito amor Ela vai subindo E diz que eu sou professor Vou no chão, fico de quatro Vou sentando e rebolando Rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando Vou no chão, fico de quatro Vou sentando e rebolando Rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando Caiu no chão, desce, sobe e levantou Caiu no chão, desce, sobe e levantou Encosta a bunda, gatinha, o DJ Xande mandou Sarra com a bunda, menina, o Xande monstro lançou Caiu no chão, desce, sobe e levantou Caiu no chão, desce, sobe e levantou Encosta o bumbum, gatinha, o DJ Xande mandou O que? Vambora, vai aí! Ah, essa é o caô Ah, Rogê, tu é brabo Ah, Léo da Zona Su, esse é o caô, hein? Deixou o que, vem? Foca na linguinha, ó Deixou o DJ Xande chegada Vambora, vai aí! Minha, minha vida serena O seu corpo é o verão Juntando a atmosfera Vai formando a opção E o DJ Xande Tá na roda do balão Sena linda Prepara pra descer, sai menina, vambora! Vai no chão 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 E pina a bunda e vai sua catuca Dom novinha, vai no chão Não, não Vai no chão Vai no chão E pina a bunda e vai sua catuca Dão E pina a bunda e vai sua catuca Vambora, vai aí! Tô ouvindo o som E a boquinha, a tela é molhadinha Deixa o DJ Xande xingada Deixa o DJ Xande xingada Deixa o DJ Xande xingada Minha, minha vida serena O seu corpo é o verão Juntando a atmosfera Vai formar a erupção E o DJ Xande Tá na roda do balão Vambora, vai aí! Sena linda Malandra de Sena Até o chão Vambora, vai no chão É o Edio, vocês aí Tamo junto, é rapaziada P.A. É o que, vai aí! E eu brotei só pra ver essa foto Prepara Fazendo o que Oiku 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 Bumbu, ela arrasta Na quadra Vem cair o que? Ela arrasta Aqui na terra Ela arrasta Na quadra Ela arrasta Oiku Bumbu, ela arrasta Na quadra Ela arrasta Vambora, vai aí! Na terra, ela arrasta Na quadra Ela arrasta Vai, arrasta Vai, arrasta Vai, arrasta Vai, arrasta Vai, arrasta Vai, arrasta Vambora, vai aí! Rasta Aqui na tela, roça, da cola Ritmo na CDD Tá hoje? Tá na CDD E junto com a PIA, conexão Tá aí você, CDD, 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 CDD Vem sentando, vem sentando, vem sentando com prazer Tá na CDD e é Kevin King Vambora, Renan, tamo junto, Kevin King, já tô na troca Vambora! Ei, Pio! Cheiro de lançado bom, ei Tá na CDD, cheiro de marola boa Tá na CDD, para malandrar jogando Tá na CDD, os amigos faturando Tá na CDD Vem sentando assim, bebê Tá na CDD, tá na, tá na CDD Vem sentando assim, bebê Tá na CDD, tá na CDD Vem sentando assim, bebê Cheiro de lançado bom, ei Tá na CDD, cheiro de marola boa Tá na CDD, para malandrar jogando Tá na CDD, os amigos faturando Tá na CDD Prepara pra sentar, senta, vem! Vem sentando assim, bebê Tá na CDD, tá na, tá na CDD Vem sentando assim, bebê Tá na, tá na CDD, tá na CDD Tô na tudo bem, ei Vem sentando assim, bebê Vai descendo da nadinha Pois vai descendo da nadinha Pois vai descendo da nadinha Na CDD tão valandró live Descendo, 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 descendo Descendo, 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 descendo Esse é o PIC do mil e sete, porrada seca lá gente Vai escutar no carro em casa, aonde você tiver, valeu no trabalho Fica a vontade, atenção rapaziada que gosta de curtir o tambor aí É rapaziada do tambor, vambora, vambora hein O que? Vambora! Ela vem pra CDB, cheio de fogo na boneca, tá bom na cara, puxão de cabelo Só tá bom na bunda dela, então vai Leandro O que? Então vai boludinho Então vai DJ Bel, já tá bom na bunda dela Então vai DJ Chande, já tá bom na bunda dela, já tá bom na bunda dela Vambora, 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 vambora É o aquecimento, tô com ofendente hein Tô nem bêbado ainda hein, fatura vai Vambora, 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 vambora Vai malandras, eu tá louca, tô brincando com bum 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 Se a bola gostoso de entorno te engano, te pega o DJ Vai malandra, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Isso aí, ó, tamo pra... Oi! É pop, tamo junto, JV! Vai, 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 vai Vai malandra, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Ai, nem brotou, hein? Eu me ensinei, bonequim É que pode, moleque, novinho já, ó Vambora, 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 hein Chama, vem Chama Quando o trem bala passar na favela, dá nada, tu páli, joga o bumbum Quando o trem bala passar na favela, dá nada, tu páli, joga o bumbum Joga, 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 joga o bumbum Então joga, vai Então joga, vai Chama, joga, 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 jog Esse é o ponte da galolinha, a famosa mente Vai, 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 vai Que isso, mãe? Oi? Ela batou quando me viu de ar Olhou pra mim com cara de danada Falou pro Béu, o DJ Xande vem, 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 vem Então vem me amando, vem te amando, bate a mano Gostosinho no vinagre, tá no vinagre Tá no vinagre, vai rolar, sacana Ai, Bruninho, te amo, moleque É o Gui do Morro do Banco É a etapa da Malibu Uh, 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 uh A etapa da Malibu Vai mandar essa pra tu Toma suco de caju Uh, uh, uh Calma, não vou xingar não, cara Fica tranquilo Vambora, vamos dançar, hein Vem, 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 vem Vem, vem Ela lagamou quando dei uma sarrada Olhou pra mim com cara de safado Vambora Levei pro canto e ela já foi beijando Levei pra base e sua pavela sentando Senta, vai Vem cá, novinha, pode, senta, se envolve Porque o DJ é da tropa do Pinote Vambora, vai Vem, cara, novinha, pode, senta, se envolve Porque os cria da tropa do Pinote Vambora Ela lagamou quando dei uma sarrada Olhou pra mim com cara de safado Levei pro canto e ela já foi beijando Levei pra base e sua pavela sentando Vem, cara, novinha, pode, senta, se envolve Porque o DJ é da tropa do Pinote Vem, cara, novinha, pode, senta, se envolve Porque os cria da tropa do Pinote A nova novinha perde a linha quando ela vê o ponte Ela só quer o cinturo ignorante Vem pra favela, dança a todo instante Ainda chama as amigas pra conhecer o nosso ponte Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e gosta de regular Vem, cara, novinha, pode, senta, se envolve Mesmo você não tá no presente, eu falo o teu nome, né? Muito amor envolvido, né? Forte abraço a quem é a princesinha do chefe, aí presente Patrão Diego Malibu, né? Tem jeito que... Olha ela aí, ó Já começando no berço do funk, né? E aí, Cajá, Tiago, meu Deus Grande Antonella Antonella Júnior Vambora, vambora, hein, Cajá Chama! O que os meninos já tão putão E as meninas rebolando até o chão O chão de é brabo e tá pronto pra soltar O que em geral já tá querendo escutar O que em geral já tá querendo escutar O que? Chama, vem! Solta a ousadia nessa zorra É o chão de dar CDD nessa zorra Solta a ousadia nessa zorra É o chão de dar CDD nessa zorra É o DJ, chão de CDD Que não te deixa parada Mulher que bota pra F Tá tocando várias bravas Senta no pique MCDL Então senta no pique da arritmada, vai! Então senta, vamos! Senta com a linguinha pra fora Foca na linguinha assim, ó Senta no pique Senta no pique da arritmada Senta no pique da arritmada Botar a mão no joelho Faz cara de safada Senta no pique da arritmada Botar a mão no joelho Faz cara de safada Debranta na CDD Ela vem se envolvendo E joga na tcheca MC Chabazinho! E joga na tcheca E deixa o bumbum Pra mulher ficar de quadro E o banco cativando E jogando na rapida Esperando o momento Chega pra trás que eu vou chegar Me envolvendo E joga na tcheca E deixa o bumbum batendo Hoje o mundo é outro e os menores já tão putão E as meninas revolando até o chão O Xande é brabo e tá pronto pra soltar O que geral já tá querendo escutar O que geral já tá querendo escutar Então na sexta-feira tem o que lá no Don't King? Aquelas coisas, né? Realização dele, do chefe Tá maluco, Diego? É o Xande da CDD nessas orro Solta a ousadia nessas orro É o Xande da CDD nessas orro É o DG Xande CDD Que não te deixa parada Mulher que bota pra F Tá tocando várias bravas Ceta no pique da teta Forte abraço é a tropa das VIP Esqueci o nome do nosso DJ Tom Kray Tom Kray Oh boy É Tom Kray amigo meu do meu nosso cria É rapaziada VIP Te bota devagarzinho Te bota devagarzinho Te olha por cima do ombro Te faço um carinho Fala que tu é meu fã, Diego Fala Pode falar, fala a verdade Ai, meu Oh, bora, vai Tu chama Bota, 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 bota Bota meu amorzinho, bota meu amorzinho, bota meu amorzinho Te olho por cima do ombro e te faço um carinho Ai DJ do baile, bota meu amorzinho, bota meu amorzinho Eu vou ficar de quatro, gostosinho Ai DJ do baile, bota meu amorzinho, bota meu, bota meu, bota meu, bota meu, bota meu, bota meu E aí Jacex em Lovinha, vamo junto aí dali Bota nela, vai, sequência live, sem palavrão Vobó Bota meu amorzinho, bota meu amorzinho, bota meu amorzinho Bota meu amorzinho, bota meu amorzinho Te olho por cima do ombro e te faço um carinho Que isso? Busca nova dele, MC Neizinho, Nil da Zona Sul Clima gostosão, sequência do Sarra, vai, Sarra vai Todo mundo tá ligado, o Sarra é muito braba Aquelas coisinha mais pra frente, FFF é mequizada Sou as flip-embrasada, doidona de cachaça O pau tá quebrando firme, na sequência, na sequência, na sequência do... Sarra Sarra vai Dando uma embolada, safada Esfega E quando o bumbum não para, rouba O sal Quando o bumbum não para, se acaba Os amigos, quer te ver sentando A tropa toda, quer te ver encostar no popozão No chão, no chão, no chão cheio de tesão No chão, no chão, no chão cheio de tesão No chão, no chão, no chão cheio de tesão Porque os ria tá mandando toastar A tropa toda, quer te ver sentar e salar Porque os ria tá mandando toastar A tropa toda, quer te ver sentar e salar No chão, no chão, no chão cheio de tesão No chão, no chão, no chão cheio de tesão No chão, no chão, no chão cheio de tesão No chão, no chão, no chão cheio de tesão Todo mundo tá ligado O que vai, N.O.? É muito brabo, aquelas coisas... MC não existe, tamo junto, hein? Cama é quesada, só é sempre embraçado Dois com mais de cachaça O pau tá quebrando firme Na sequência, na sequência, na sequência Oh, 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 oh Rapaziada, rapaziada, toca aqui a saideira Valeu, tamo junto Agradecer a toda rapaziada do Facebook Valeu do Instagram Rapaziada do Twitter É Dando aquela moral, valeu Toda rapaziada lá que me fez homenagem lá A mim, DJ Bell Semana passada, não minto, ontem Aniversário também Do grande Sirigueixo Daqui a pouco tô partindo lá pra festa do meu irmão DJ Bell Na casa dele Posso levar vela pra tu? Mentira, te amo, tô brincando Tá Forte abraço também Toda minha equipe de trabalho É o grande Biel Quequinha, Mano Pirão Glauco, meu empresário Boludo Mano Leandro Fernandinho TH Produções Calma, amor Queinha, volta o DJ Bell, hein? Gravação do podcast Zero, zero Two One, two Aprendi um pouquinho de inglês, né? Valeu, rapaziada Eu não pude mandar um alô e me perdoa Mil perdões aí Mas tamo junto Todos os organizadores de festa, pagode, evento Rapaziada também lá do Daquela casa lá de ontem Clube Night Valeu, tô aqui a minha saideira Tamo junto Ó o bicho 27, porrada seca, light Pode escutar onde tu quiser, mano No carro, em casa, na sala No trabalho Brigou com a mulher Já sabe E ó, não se esqueça Lembre disso Foca na Linguinha, valeu Tamo junto, rapaziada Tamo junto Bruno, de Campo Grande É tudo nosso, tá? Meu filho também tá na área Fute-fui é o bicho Na cama eu me impressionei É sensacional É Renan Henrique, tamo junto Conexão dos DJs É profissional Aproveita e vem por cima Vai devagarinho no grau Vai no grau Vai quicando e vai quicando e vai sentando Vai sentando, vai sentando De um jeito sensacional Vai quicando e vai quicando e vai quicando e vai sentando Vai sentando, vai sentando De um jeito sensacional Vai devagarinho no grau Na cama eu me impressionei, é sensacional Se o assunto é profissional, aproveita e vem por cima Vai devagarinho no grau Vai no grau, vai no grau Vai devagarinho no grau Vai no grau, vai no grau Vai devagarinho no grau Vai que canta e vai sentando de um jeito sensacional Vai devagarinho no grau Vai que canta e vai sentando de um jeito sensacional Vai que cante, vai que cante Vai que cante, vai sentando Vai sentando, vai sentando De um jeito sensacional Vai devagarinho no grau Vai devagarinho no grau Vai devagarinho no grau Vai devagarinho no grau Hoje, 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 hoje Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje, hoje Soca aqui a saideira Tamo junto, tudo nosso E essa daqui é o bicho, fui Para, que é isso aí, porra Maluquice, pera aí aqui Volta aqui Ô, Cabelinho, tá muito acelerado O que que ouve com o Cabelinho? É Ó, vou tocar aqui minha saideira Valeu, rapaziada, no Facebook Desculpa aí, mas o Cabelinho Ele me xingou no último vídeo Mas eu amo ele assim mesmo Cadê aqui? Vinha, tinha E passa aí com chave de ouro DJ Shady Seu monstro Cabelinho, toca a música direito Saideira, tamo junto Porra, tô apaixonado, cara Essa música acaba com meu coração Tá amarrado Acordei, fiquei desanimado Olhei pro celular, não tinha teu recado Perguntei pra mim, dizendo o que que eu faço Me desculpe, amor, volta pro meu braço Te liguei, você não atendeu Até entendo, vacilei contigo O ser humano erra, isso eu tô ligado Mas sem necessidade, não fala comigo Qual foi da tua, perdi logo Eu tô ficando maluco Pega a visão, pega a visão, pega a visão Desça! Se decidir lá, se deixa eu andar Deixa eu falar tudo Ei, bebê, acertou aí Você quer rei, você tá fuda Eu te peço desculpa Só que de cara emburrada Vai daí, porra, nenhuma Felizmente eu tô da creche Isso eu posso dizer Não vou te abandonar Pois eu quero você Então vamos fugir A F na voz De chande da CDD tocando É outra parada Entendeu? De noite eu te vendo sorrir É só dizer que sim Fica juntada depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Não vou não me ver sozinho Então vamos fugir Você quer rei, eu te peço desculpa E família e uma feliz De noite eu te vendo sorrir É só dizer que sim Fica juntada depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor não me deixa sozinho Tudo bem Yeah, Imenkan É, Imenkan Ma, Imenkan Acordei, fiquei desanimado Olhei pro celular Não tinha teu recado Bebo de pra mim dizendo que eu faço Me desculpe a mão, volta pro meu braço Te liguei, você não atendeu Até entendo a hora nem contigo O ser humano erra isso, eu tô ligado Mas sem necessidade, não fala comigo Com tudo a tua, atende logo, tô ficando maluco Que eu sou teu homem, tu é minha mina, essa não é a dor no mundo Se descer de laucada, esse jeito não dá a desembolso Já fala tudo, começa a chorar Sei que errei, você tá puta, eu te peço desculpa Só que de cara, emborrada, vada e porra nenhuma Beleza junto tá triste, isso eu posso dizer Não vou te abandonar, mas eu quero você Então vamos fugir É você que eu quero pra mim Ter família e um lar feliz De noite te vendo sorrir É só dizer que sim Fica junto até depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor não me deixe sozinho Então vamos fugir É você que eu quero pra mim Ter família e um lar feliz De noite te vendo sorrir É só dizer que sim Fica junto até depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor não me deixe sozinho Por fé Tô pro fé Fé é isso, dá pra tudo Amelim tá ai… Então vamos fugir Tô pro fé